Olá, meu nome é César Fassina, sou stylist, editor de moda e professor. E falar sobre Línea Pele é maravilhoso, porque é uma exposição onde você encontra materiais de melhor qualidade. Minha intenção de olhar Línea Pele sempre é ver o que tem de sustentabilidade, qual é o seu objetivo com relação a isso. A reutilização de materiais, descartos têxteis, toda essa movimentação para um novo olhar, isso é o que mais me interessa. E sabendo que Línea Pele na Itália, se existem as melhores manufaturas de calçado, de couro, de produtos, acredito que já é um sucesso a exposição.